Estou à frente de uma pequena empresa sediada em França que fabrica produtos cosméticos à base de plantas de cultivo local. Existe algum sistema europeu de certificação para garantir que os nossos produtos são amigos do ambiente? De acordo com os critérios ecológicos mais rigorosos, tem direito a utilizar o rótulo ecológico europeu, que já foi atribuído a mais de 17 mil produtos vendidos nos mercados da União Europeia. O rótulo informa o consumidor sobre o cumprimento dos critérios ecológicos e é reconhecido em toda a União Europeia. Pode ser atribuído a uma série de produtos, entre os quais produtos de beleza, como sabões, xampôs, amaciadores ou vestuário, equipamento eletrónico, móveis, entre outros. Para o conseguir obter, existe um processo dividido em sete etapas, gerido pela respectiva autoridade nacional que fornece aconselhamento durante o processo de candidatura pela NET. É essa mesma autoridade que no final vai determinar se o produto cumpre ou não os critérios para a atribuição do rótulo. O teto máximo dos custos anuais desta identificação atinge os 25 mil euros que podem descer até aos 18 mil 750 euros quando se trata de uma pequena ou média empresa. A rede Enterprises Europe Network também oferece apoio e aconselhamento, principalmente às PME que pretendam ajuda para se implantarem no estrangeiro ou orientações sobre a legislação europeia. Se quiser colocar uma pergunta, consulte o site da Euronews ou as nossas páginas nas redes sociais. A gente tem que ver se inscrever. 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 Obrigado.